Aqui na Agropecuária J.França, usamos e indicamos os produtos da Integral Mix, pois sabemos que são feitos com matérias-primas de alta qualidade e com tecnologias avançadas e com resultado que a gente começa a perceber no campo. Todos os dias a gente vê altas taxas de preenche, altos índices de desempenho dos animais, tanto na parte mineral como na parte de ração, então a gente aqui na Fazenda Londrina usamos sem medo. E eu, Matheus França, indico para nossos parceiros e amigos os produtos da Integral Mix, produtos de alta qualidade que correspondem satisfatoriamente para a sua fazenda. Obrigado.